Bom dia! Peraí, deixa eu checar se é bom dia ainda, sim. Ainda é bom dia pelos próximos 11 minutos. Bom dia! Bem-vinda, bem-vindo, cara, cara expressionalta, a mais uma edição do programa do Puxpresso nessa manhã, 11 minutos de manhã ainda, nessa manhã do dia 25 de setembro de 2020. Eu sou Romulo Esmaia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça, onde no fuso central da Europa são 16 horas e 49 minutos. Muito bem. O Eduardo tem total razão com o que ele fala e é genial. Mas o mais interessante, Eduardo, é que as figuras que melhor captaram esse movimento que você falou e melhor operam isso há 40 anos são os comunistas chineses. O que é mais interessante, ou seja, eles percebem essa necessidade de transferência de capitais produtivos da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. Eles têm um projeto de alcançar esses caras e eles sabem que o alcançar esses caras passa por introduzir esse capital dentro da sua estrutura produtiva e passam a barganhar em cima disso daí. Ou seja, eu acho que é muito interessante isso. Ou seja, imbrica-se os dois modelos, surgem informações econômicas, sociais, dinâmicas, socialistas e capitalistas no Sudeste Asiático, no Leste Asiático. Esses países, eles constroem instituições de mercado e passam a se reinventar a partir dessas instituições e o capital americano, europeu, acaba aqui alimentando projetos nacionais que acabam como chineses hoje que... Ou seja, é muito interessante estar colocando, cara. Eu queria só... Desculpa, Elias. Pode falar, não. Já falei, já. Pode falar, pode falar, Wallace, mas antes de falar, eu vou fazer o jabá por você, porque você está constrangido. O Paulo Gala foi embora antes de fazer a propaganda e você quer falar de conteúdo sem garantia, viabilizar o meio. Tem que divulgar o curso, porque afinal, os cursos da direita... Eles estão em cogemonia grantiana e a gente está perdendo. Então é o seguinte, você que está nos assistindo, lá do cuspeas.com, você vai encontrar esse perlink aqui, sublinhado o nome do Paulo Gala e do Wallace Moreira e aí você vai encontrar o link para a página, o link lá na página do Paulo Gala para você se inscrever nesse curso imperdível. Olha, eu estou... Você tem que me convencer até o fim do programa. Eu garanto, cara. Eu e o Elias... O Elias tem aula gravada, então é garantia completa. É, só uma pergunta. Você tinha ficado de mandar o link. Eu acabei de ver que eu passei um carão porque eu falei que tem o hiperlink. Eu mandei o link para você. Tá, então eu vou botar. Nesse momento vai entrar no WhatsApp. Manda bala. Eu queria só comentar uma coisa assim, porque todo esse debate que o Eduardo está levantando faz parte de todo um processo de transformação do capitalismo no período pós-annos 80 com o toyotismo, com a fragmentação da cadeia produtiva, que não envolve apenas decisões do ponto de vista de políticas industriais. Envolve o que o Eduardo está colocando, interesses políticos, interesses do grande capital. fragmentar a cadeia produtiva, pegar uma parte da produção e colocar em outros países não significa dar autonomia a esses países. Significou explorar essa força de trabalho mais barata, custo de produção mais barato e maximizar lucro. Ou, utilizando a linguagem marxista, como o Eduardo fez, aumentar mais valia. Aí eu acho, Eduardo, tem uma questão básica que é o que o Elias está colocando, que os países asiáticos souberam otimizar esse cenário muito melhor do que os países da América Latina. pela própria trajetória de desenvolvimento nacional que esses países tiveram. A Coreia do Sul é um exemplo disso, de ter construído cadeias produtivas o suficiente para captar isso, para captar essa fragmentação produtiva. E hoje, verificando isso, veja, o que eu tenho visto com a crise do Covid é um discurso muito forte de internalizar cadeias produtivas. Tanto é que nos Estados Unidos a eleição, tanto por parte do Biden como por parte do Trump, os dois têm defendido fortemente combater a China e atrair de novo as empresas norte-americanas para o seu mercado interno. Então tem a questão geopolítica e econômica como você está colocando. É simples, não é um jogo simples só de pensar em política industrial. É um jogo muito mais complexo que o próprio capital, por exemplo, os grandes empresários norte-americanos se opõem fortemente a esse retorno para o mercado americano por causa dos interesses do Biden ou do Trump na defesa do emprego porque a margem de lucro deles operando em outros países é muito maior. É muito maior. Entendeu? Por exemplo, tem uma questão que passa, perpassa todo esse processo que é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela vem ali atrelada a essa loja de reduzir custos para atrair investimentos no seu dinheiro direto. Esse é um processo que precariza muitas condições de trabalho. A Coreia do Sul passou isso, passou por isso. A gente aqui no Brasil está passando por isso. A Europa está passando por isso. O professor Vitor Filgueiras aqui você conhece muito bem tem várias pesquisas mostrando como está na Inglaterra como é que está na Espanha ou seja, é um processo de transformação do capitalismo que resultou numa intensificação da exploração da força de trabalho e que todos os países se meteram para ver quem ganhava mais só que quando a gente pega os resultados do período recicente os países asiáticos se saíram bem e aí eu acho que tem sim de certa forma um confronto entre os modelos de desenvolvimento. A gente se ferrou a América Latina com esse neoliberalismo rasteiro, vagabundo enquanto os países asiáticos pelo menos no mínimo mantiveram ali estruturas de interesses nacionais. Mas pelo menos está bombando o IED aí o investimento do Direto batendo recorde do Brasil não é isso não? Caiu cara está caindo muito no Brasil nos últimos anos eu até fiz um post sobre isso porque vejam o investimento estrangeiro direto rapidinho Eduardo no Brasil vem para explorar o mercado interno e força de trabalho barato porque as empresas que exploram o mercado interno não tem elevado inserção internacional então com o mercado interno em crise o que atrai esse investimento para aqui cara? Desculpa Eduardo Não, eu vou te fazer uma pergunta até para o curso que tem a ver com a discussão que vocês estão fazendo que é o seguinte a discussão do Estado é fundamental nos asiáticos mas é também a trajetória histórica tem um anedoto só para colocar o Eduardo conhece muito bem meu trabalho ele passou da minha banca de tese então o Eduardo conhece da primeira até a última parte ele pode chegar aqui e me arrebentar no meio e a gente ia até o final é isso o Wallace não é porque tem um acho que até você cita isso no trabalho mas a discussão que por exemplo teve toda uma reeducação dos empresários coreanos depois da guerra da segunda guerra mundial depois seja porque porque se não fica aparecendo que é uma coisa assim o Estado pode tudo e o empresário se conecta quase integralmente não lá os caras botaram para os empresários para marchar e passar pública dizendo eu penso na nação ou seja não é uma abrigação simples as conexões entre o setor empresarial e o Estado para pensar o projeto de país ou de nação eu queria que você contasse um pouco isso acho que tem a ver com o curso mas acho que é importante ressaltar esse ponto da relação Estado mas a história de como o setor empresarial configura essa lógica eu acho que a gente já outras vezes contou essa história aqui o Elias a gente passou em lives também falando disso primeiro começa pela reforma agrária Eduardo sabe isso é muito importante na Coreia do Sul a reforma agrária na intervenção norte-americana ali no país é muito importante para criar burguesia a burguesia ela não surge com passe de mágica é uma burguesia criada coordenada ali em um amplo conflito em vários momentos de como você usa muito esse termo de hegemonia no poder em muitos momentos a burguesia você quer ver uma questão interessante Eduardo na Coreia as chaibôs não podiam até os anos 80 entrar no sistema financeiro não podia porque o presidente Park tinha muita clareza que se as chaibôs entrassem no sistema financeiro ganhavam autonomia suficiente para quebrar com o poder do Estado então ele proibia só depois dos anos 80 que os chaibôs vão entrar no sistema financeiro adquirir só 10% de bancos porque quando o presidente vai privatizar o sistema bancário nos anos 80 aí é que o chaibôs ele vai colocar cláusulas para que o chaibôs dominasse o sistema financeiro e não desnacionalizasse o sistema financeiro mas veja que até os anos 80 o chaibôs ao contrário das aibatsus no Japão é isso que eu ia te perguntar porque no Japão tem banco Mitsubishi banco não sei o que desde a origem os aibatsus já eram financiarizados? sim os aibatsus tem essa diferença porque eles sempre puderam entrar no sistema financeiro na Coreia o presidente Park é o que o Eduardo está colocando não é uma relação simples era um movimento ali dinâmico a todo instante ali de presidente Park por exemplo em vários momentos fechar a empresa promover fusões aquisições era só malbedecer ou ele perceber conflitos de interesses e ele intervir junto com a burguesia que o dava suporte então assim é uma dinâmica cara muito conflituosa mas dentro de uma construção de um projeto entende? então foi muito boa a observação do Eduardo porque quando a gente compara com o Japão por exemplo é interessante isso ó o Port Silence galera qual é o tema? vamos lá vamos falar da Coreia do Norte eu queria que o Elencio falasse da Coreia do Norte também ué é só perguntar que eu falo bora Romulus faz uma pergunta o que você acha do ponto de cabelo do líder supremo? não o Elias sabe o que eu queria que você falasse um pouco para o pessoal que é o que você mostra como é que você mostra que a Coreia do Norte o desenvolvimento dela até os anos 70 estava à frente da Coreia do Sul isso é muito importante porque veja a forma como as pessoas retratam como o Eduardo colocou esses países de ridicularizar de colocar como países comunistas retrocessos é muito importante mostrar que a Coreia do Norte estava muito à frente da Coreia do Sul essa era a minha pergunta você vai achar que é mentira mas o que eu ia perguntar era exatamente isso porque vocês já tinham falado do programa que até 80 a Coreia do Norte era mais envolvida e aí depois vai ter outra passagem ele é de amor se formos pegar os dados de 53 a 70 talvez nenhum país do mundo cresceu tão rapidamente quanto a Coreia do Norte de 53 a 17 anos talvez nenhum país passou por uma transformação estrutural tão profunda quanto a Coreia Popular a Coreia do Norte a grande questão é que quando chega a década de 70 como aqueles modelos entre as eu odeio a palavra modelo aquelas dinâmicas elas são fordistas e o fordismo ele entra em decadência a partir da década de 70 eles levam o fordismo leva o socialismo junto então a União Soviética vai junto o Leste Europeu vai junto a Coreia Popular vai junto mas a Coreia Popular tem uma particularidade que é uma habilidade imensa também para lidar na área internacional eles fecharam o contraste de transferência tecnológica com a Alemanha com a França e com a Inglaterra na década de 70 muito interessantes o imperialismo deixava porque eu vou dar um exemplo aqui que aí já é minha área eu lembro estudando no mestrado ainda na Universidade do Estado do Rio de Janeiro nossa casa o mestrado de retenção na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a gente já tratava naquela época olha que não era nem da Vajato ainda a gente tratava do imperialismo jurídico da extraterritorialidade do direito estadunidense e aí um dos exemplos porque com degolho a chapa era quente infelizmente não temos mais degolho o que aconteceu? durante a guerra do Vietnã a França tinha uma planta de fabricação de caminhões na China na sua China o que aconteceu? então aí o que aconteceu? a China estava apoiando os vietnamitas e aí a empresa em questão era dos Estados Unidos e a sua filial francesa estava exportando as coisas e aí lá o pessoal não sei se era o 15 chegou e falou o degolho aparelho é a seguinte não tem mais a gente